A AgroDBO recebe a visita de Eduardo Dyer, diretor executivo da Andef, que vai nos falar um pouquinho sobre a situação atual da safra. Nesta safra nós temos a perspectiva de preços baixos em commodities e um dólar elevado, subindo os custos. Como é que a indústria de defensivos agrícolas vê essa elevação de custos para o produtor rural, mantendo-se os preços baixos? Na realidade nós estamos entrando no começo de 2015, vamos relembrar que é muito importante para nós o que faz na passagem. O ano de 2014 foi um ano memorável do ponto de vista de faturamento da indústria, não digo de resultado, talvez de resultado financeiro, mas de faturamento foi um ano ainda importante, crescendo a taxas decrescentes, 2013 para 2014 o crescimento foi muito grande, Tinha nome e sobrenome, vocês abordaram sobretudo a helicover parmígera. Em 2014 houve um crescimento em dólar ainda, numa base muito importante, chegou a crescer 6% em dólar, o que é para nós bastante significativo. O problema é a passagem para 2015. Esses estoques talvez elevados, mais do que necessário, e aí o clima interferiu. Quando você tem uma seca, você tem menos ataque de fungos e, consequentemente, sobrou fungicida e faltou inseticida no mercado. Herbicida é uma coisa que tem uma métrica mais regular na nossa indústria, mas de qualquer forma, 2015 começa com esse impacto cambial que você abordou. E aí eu me reservo a repetir o que falamos anteriormente, amor e ódio. O amor é um dólar de 3,30 que chegou a tangenciar, motiva, salva o preço baixo de commodity, que não era mais 14 ou 15 dólares o bushel, mas já estava em 10, chegou a tangenciar 9 ponto qualquer coisa. Ora, o produtor, no primeiro momento, o capítulo 1 da novela é amor. Ótimo, estamos ganhando dinheiro, vou plantar mais, vou incrementar. O capítulo seguinte, na safrinha, e nesse momento nós estamos vivendo isso, é a hora que ele vai comprar de novo os produtos, seja ele fertilizantes, calcário, semente e defensivos, é o último da linha por questões sazonais, mas ele encontra o dólar lá. E aí o custeio fica mais pesado, e aí ele sente que aquele ganho nem sempre vai ser o suficiente para administrar. Você tem uma produtividade talvez um pouco menor, você teve aí um estreitamento de safra com safrinha, o respeito ao vazio sanitário acabou gerando esse conflito, se exagerou no passado de fazer soja e soja, isso agrava a situação de pragas, doenças e ervas daninhas, mas respondendo pontualmente a sua pergunta, nós estamos saindo de um ano que viemos com razoável sucesso para um ano de cautela. Cautela nós, indústria, e indústria de insumos em geral, e o produtor também cautela porque preços não serão como antes. E terá que contar com essa ajuda cambial, que também não se sabe qual é o tempo dela. Nisso tudo uma certeza, a queda da rentabilidade. Seguramente só vai salvar-se, e isso tem sido repetido às vezes, quem como nós temos alguma tradição no mercado de insumo, Essas coisas são cíclicas, vão ficando os mais profissionais, vão ficando aqueles que têm escala, vão ficando aqueles que têm um controle sistemático de custos, preços, e aqueles que não fazem da sua lavoura um cassino. Ou seja, estar comprando sempre, estar vendendo sempre, é o segredo do preço médio. Se não fosse assim, os bancos não usariam o conceito de saldo médio. Muito obrigado pela sua entrevista, esperamos que seja produtivo o produtor. Muito bom, agradeço a vocês e estou sempre à disposição.